Há foi em Jamenei, pública notícia, quando bá Tiw João, nebe-se a vítima, bá oasam falso, wangira-fãn, Tanjarina, tamba-e-ma desconhecido, só só oasam falso. Equipa Jamene, lori Tiw João, bá, apresenta e a polícia esquadra que cole. A halokidane, halomalúg timorua, nebe-serviço e a Inglaterra, prudência Guzmã-Vaz, hônia família, há muito com a amigua Lúboquida, fôsir-nha toulun, lhe-hússia equipa Jamene, hadomi. Tio João, a vítima, sente-se contente e agradece para que a gente tenha gostado de fazer isso. Tio João, a vítima, sente-se contente e agradece. Argentina Cardozo, Aniceto Leite, GMN